E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto também do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Rumo ao Estrelato com o da Visão da Massa. Hoje a gente finaliza a temporada, tá ligado? Eu vou ter que pular uma partida, mas já vou mostrar isso pra vocês. Além de eu pular uma partida, o Woody vai ter uma partida a mais, então vai ter cinco partidas mesmo comigo pulando uma delas. E já vou mostrar tudo isso aqui pra vocês no calendário, já vou te explicar como que tudo isso vai acontecer. A gente já finaliza essa temporada, essa primeira temporada com o da Visão da Massa, que foi show de bola. O moleque regaçou, tá ligado? Jogou muito. Então partiu pro episódio de hoje que hoje promete, irmão. Bora. Bom, o negócio é o seguinte galera, já estamos aqui no calendário e eu vou mostrar pra vocês qual é essa partida que a gente vai jogar hoje. A gente vai jogar contra o Napoli, primeira partida. Vamos jogar contra a Juventus. Aí contra o Hellas Verona, eu vou pular porque é o Hellas Verona, pelo amor de Deus, né? Não é possível que a gente vai ganhar. Aí contra o Cagliari, eu jogo contra o Napoli. Jogo também porque aqui vai ser a final da Copa Itália. E aqui eu jogo contra a Udinese pela última rodada do Italianão, tá ligado? E aí finalizou, acabou-se a temporada. Show? Então partiu. Então vamos logo jogar contra o Napoli. Vamos que vamos. Fora de casa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ganhar, porque a gente quer ser campeão. E outra coisa que eu quero também é pedir a sua inscrição aqui no canal, cara. Se você não tá inscrito, se inscreve. Tamo com o planejamento de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Então me ajuda aí, cara. Se você não tá inscrito, se inscreve. Se você já tá inscrito, compartilha com o amigo. Mostra pra aquele seu colega da escola aí, cara. Manda no grupo do Zap. Pede pro pessoalzinho se inscrever. Vamos ajudar o canal a crescer. Vamos que vamos, tá ligado? Conto com você. E é isso aí. Minhas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira me seguir. Eu recomendo bastante, principalmente o Instagram. Flávio, com o tempo de novo gravar dos history. Conversa bastante com vocês pelo direct. Então, cara, é um bom lugar pra você me acompanhar. Certo? Então partiu. Agora ganhado, cara. Vamos que vamos. Confia. Confia que vai dar bom. Confia na calma. Belo, belo, belo passo, belo passo. Um grande clássico. Pro Jarvinho. Que isso, Jarvinho. Olha, eu fiquei puto, ó. Pô, mas também não é pra ficar puto. Pegou a defesa completamente desarrumada. É pra ficar muito puto, cara. O que traz de categoria na conclusão e era um golaço. Olha, Jarvinho. Que foi isso, Jarvinho? Não. Vou até colocar esse microfone mais pra perto de mim. Pra vocês escutarem minha indignação com mais clareza. Fabián Ruiz. Alguns jogadores estão indo mais pra dentro da área pra receber a bola. Isso vai sempre dificultar a vila do indicador. Ai, mano. Caraca, velho. Eu nem narrei esse lance, mano. Tô tão concentrado aqui. Mas também deu em nada também. Mó lance zoado também. Pelo amor de Deus. Meu time tá criando pouco, mano. Quando eu falo criando pouco, ele não tá criando nada, tá? É que eu tô sendo educado. Tem que ser educado. Sou um jovem polido, entendeu? Caraca, mas já vai terminar o primeiro tempo. E foi a coisa mais horrorosa que eu já vi. Na moral, que jogo ruim. Toma. Ah, eu mandei em cima do goleiro, brother. Aí é fogo, hein? Aí embaça pro meu lado. Eu tive chance de abrir o placar agora. Olha, eu bati em cima do goleirão. Aí ficou fácil, hein? Aí ficou fácil, hein, goleirão. Não, sai daqui, maluco. Não, velho. Não precisava disso, não. Acabou com a festa do ataque. O acessinho rasteiro aqui chegava pra mim fácil. Era só eu girar pra cima da marcação e tentar um chute. Ele tem espaço pra jogada. Bosta. Vai terminar o primeiro tempo. Zero a zero. Que maravilha, né? Nossa, é muito bom mesmo. Bora, segundo tempo. Mano, o bagulho é ganhar, mano. Senão a Juventus vai ser campeona a nossa cara, mano. A gente liderou o campeonato inteiro. Aí nas últimas rodadas a Juventus vai ser campeona a nossa cara. É o poço, mano. Eita, não foi falta, não? Não foi falta, não? Então tá bom, então. Você tá falando? Caramba, recebeu o passe. É agora, grande chance pra ele. Ai, mano. Caô, velho. Passe pra frente. Tá de caô, velho. Cuca. A metida de bola. Sai, Jervinho. Você tá retardado, irmão. Ah, não é possível. Jervinho não tá legal da cabeça, mano. Já vi, não tá saudável, mano. Olha aí, mano. Sai daí, cara. Jervinho não tá bem da cabeça, não, cara. O malto estragou meu ataque. Como é que pode? O cara veio me marcar, mano. Aparecia aquele lance lá. Não sei se vocês chegaram a ver. Do Salah desmarcando o Diogo Jota, mano. O Diogo ia pegar a bola livre. Aí chegou o Salah e tomou a bola dele assim, mano. É mó bizarro. Foi isso aí que o Jervinho fez comigo, mano. Eu não vou colocar o vídeo aqui, não. Desse lance aí. Porque corre risco de eu tomar aí um claim aí do Liverpool. Sei lá de quem. Da Premier League. Tomar um strike aí. Eu também não vou dar mole, né. Mas aí vocês procuram aí no YouTube, hein, mano. Deve ter um monte aí pra vocês... Eu vi no Facebook, hein, mano. Mas... Não vamos conseguir ser campeão do Italiano, não. Aí é fogo, hein. Pelo menos eu classifiquei eles pra Champions League, né. Que bom. Saiu essa bola, acabou. Acabou, acabou. Acabou. Só o goleiro dos zagueiros estão felizes. Mas acabou. O 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, mano? A gente teve algumas chances aí. Não conseguimos ser eficazes. Davi tirou 5.5 de nota. Não acho justo. Acho que ele jogou mais do que isso. Do ataque, eu acho que foi o mais consistente. Deu passe, chutou, tentou, criou, correu. Se apresentou. Então não acho justo, não. Esse 5.5 aí. E a Juventus segue aí. É, já era, irmão. A gente se lascou, né, fi? É isso. Parabéns. Parabéns pro Parma que deixou essa... Que deixou essa primeira colocação passar por entre nossos dedos. Parabéns pra vocês. Parabéns, viu? Parabéns. Vocês são realmente incríveis, vocês são. Parabéns. Tô contente. Tô feliz. Nossa, eu tô contentasso com vocês. Opa, já estamos em Kemperson. Estamos aí no estádio Enio Tardinerson. Bora. Olha o passo que eu dei. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Olha o Cornelius. Bateu! Ufa! Começamos bem, começamos bem, começamos bem. A jogada monstra que nós faz, fi. A jogada monstra que nós faz, fi. Nossa senhora. Chegou bem, né? Chegou bem. Começamos bem. Tá vendo? O Davi, mano, ele se apresenta muito. Ele corre muito. Ele tá toda hora, né? Se apresentando, correndo. Tocando, chutando. Não dá pra você dar nota baixa com o cara desse, mano. Por cima! Tentou até de cabeça agora, ó. Não é a dele. Aí tentou. O cara se doa em campo, tá ligado, mano? É muita vontade. Eita, é. Mas aí não adianta ter vontade se o time não ajuda aí. Toma no gol, cara. Vocês acham que sou bonito, mano? Olha como vocês são um jão, mano. Olha como vocês são uns bosta, mano. Ah, véi. Aí não dá, mano. A juventus inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Agora é administrar o placar e o grito da Davi. Nossa, isolei a bola. Puts, putz, 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 putz. Podia ter carregado um pouquinho mais essa bola para frente aí. Depois ter, né, colocado ela ali no cantinho. Dei meio mole, mas tudo bem. Eu tô tentando pelo menos. Ó, vamos tomar mais um. A gente vai tomar mais um. O time não quer ser campeão mesmo, não, fi. Tô sentindo isso. Nossa, beleza. Beleza, beleza. Belo passe que vocês me deram. Beleza. Orra, obrigado, viu? Lógico que não consegue reagir. Pô, mano, aí é complicado, viu? Não, tem que meter o pé desse time aqui, cara. Que time ruim. Dá para ele ter corrido sozinho ali e ter feito retrick. Ainda bem que ele não foi, né? É um segundo tempo que já tá feio, já. Tá horroroso pra nós, não tá legal. Não tá bacana. Vai ser decisivo pra quem, mano? A gente já tá perdido 2x0. Você tá lock, mano, das ideias. Você tá maluco? Você chapou? Você usou que tipo de droga antes de começar essa narração aí? Toma! Ai, Cornelius. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu. Mas tentou, beleza. Eu achei que nós ia fazer mó jogão com a Juventus, mano. A gente começou atacando. Começamos, né, jogando bem. Pá, chutando a bola no gol. E aí se transformou isso aí, ó. Olha o que virou isso aí. Olha o que virou isso aí, cara. Olha lá, vamos tomar mais um, vamos tomar mais um, vamos tomar mais um. Nossa, a gente não tomou por sorte. Sangue de Cristo tem poder. Não tem como reverter essa de dois, mano. Nossa, o que foi isso que o Jairvinho fez? O que foi isso que o Jairvinho fez, mano? Ai, até tinha tiração com a minha cara. Hoje realmente não era o dia deles. Agora é pensar no próximo jogo e mudar o panorama. Quando é que tem sido o nosso dia? A gente só tem se lascado, bicho. Tirei seis de nota. Fui o melhor do meu time, na minha opinião. Tirei uma nota ruim. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Eu encontro relas veronas. Eu vou esquipar, mano. Porque eu também não mereço essa vida, não. Olha, chegou a proposta aí de negociação pra mim aí. Deixa eu ver. Olha o Burley. O Burley FC quer me contratar. Caraca, eu tô com quatro times aqui na bota, hein. Esse aqui foi o que ofereceu mais grana aqui. Mais tempo de contrato, hein. Nossa Senhora. Ah, mas eles não jogam com ponta, mano. Eu vou fazer o que aí nesse time? Não faz sentido eu jogar no Burley. Só dá pra me jogar em time que joga com ponta, tá ligado? Se não joga com ponta, não dá pra me jogar, cara. Ah, que já vou esquipar essa partida aí contra o Relas Verona. Perdemos. Nós perdemos. Nossa, mano. Entregamos o título de graça pros caras, mano. Pra Juventus, mano. Que zoado, tio. Que zoado, mano. Título fora de alcance. Parabéns, mano. Vocês conseguiram, mano. Parabéns. Vocês conseguiram dar o título pros caras, mano. Parabéns. Parabéns, seus horríveis. Parabéns. Bom, estamos aí em Kemperson pra fritabela, né? Que lindo dia de sol aqui no estádio, hein? Meu Deus. O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Nossa, que bosta festa que eu fiz. Condições pra isso é que não faltam. A partida é quando eles se encontraram da última vez e a torcida espera que aconteça de novo. Eu também espero. Ele vai avançando, mas agora... Ai, mano. Como assim? O Cornelis me atrapalhou. Ah, mano. Não, não. Agora esse cara fez gol aí. Nem foi assistência minha. Não foi gol meu. Não foi assistência. Não foi nada meu. O Cornelis me atrapalhou. Pô, Cornelis, eu te conçado. Dou um monte de assistência pra você. Você faz um negócio desse cara comigo, cara. Mas a defesa vai ter muita coisa pra explicar também. Ah, meu. E o time sai na frente. Um a zero. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa... Toma, então. Ah, goleirão, goleirão, goleirão. O gol é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Cara, eu só queria fazer meu golzinho, goleirão. O cara não deixa, mano. Pô, você é chato pra bexiga, hein? Nossa, cara. Toma. No travessão, caô. Caraca, eu cabecei a bola no travessão. Mentira. Ó, vai terminar já o primeiro tempo. Terminou-se. É, fez isso aí. Bora pro segundo tempo. Pô, tenta fazer um gol, uma assistência, fazer alguma coisa, pelo amor de Cristo. Um a zero é o placar, por enquanto. A bola já está rolando mais uma vez. E o time parte em contra-ataque. Passou pela defenha, bateu. Não, 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 não. O trope. Essa bola rasteira dificulta a vida do goleiro. Bateu muito bem, quase fez. Cara, eu não tô acreditando nisso. Sabe quando você não acredita? O time fez duas substituições. Não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, Milton? Imagina só se ele fura essa bola. João Pedro. Ficou com a bola na tentativa. Ai, meu Deus, cara. Cornelius de cabeça, Cornelius. Não. Caraca, tá difícil pra mim fazer um gol, fazer uma assistência que tá osso, bicho. Na moralzinha. Tá complicado pra mim aqui, bagulho. Porque se eu chuto, o goleiro defende. Se eu dou assistência, os caras não fazem. O bagulho tá osso, mano. Tá osso. E acabou-se o jogo. Ganhamos. 1x0 Parma. O Davi tirou 7,5 de nota, tá, mano? Foi bom. Foi uma partida boa dele, mano. Infelizmente. Ah, contou com uma assistência minha. Ah, show. Por isso que eu tirei 7,5. Não, tá bom. Mas. Tá osso, cara. O cara tá tentando. Tá tentando fazer gol. Tá tentando dar assistência. Mas tá difícil. Essa assistência aí foi na sorte, tá ligado? Mas, enfim. É isso. Segue o baile aí, irmão. Vamos que vamos. Agora a gente vai ter final da Copa Itália. A gente vai ter que regaçar com os caras. A taça é nossa. Cuca comenta sobre a final contra o Napoli. Vamos levar esse título pra casa. É por isso que estamos aqui. Tá bom. Você tá falando, irmão. É, eu acho que eu não vou conseguir ser artilheiro do campeonato. Porém, cheguei bem próximo. Vou ficar na frente do Cristiano Ronaldo, talvez. Se ele não fizer gol na última rodada e eu conseguir fazer o meu, eu consigo manter, né? A minha colocação aí de imóvel. É um monstro, né, mano? Não tem jeito. 25 gols na temporada. O cara foi absurdo. De assistência eu vou levar fácil. Só tem mais uma partida do campeonato. E aí os caras tem que fazer 8 assistências pra conseguir empatar comigo, né? O Hansen. E eu acredito que não vai dar. Então é isso. Ganhei muito essa aí em assistência. Ótimo. Na Copa Itália. Sem chance pra mim. Copa Itália. O Cristiano Ronaldo vai ser o artilheiro. E na Copa Itália eu tenho chance ainda de sair como o melhor assistente da Copa Itália. Vai depender do que eu vou fazer agora nessa partida. Né? Que essa aí vai ser a última partida. Vai ser a final. Então vamos ver o que vai rolar. O que vai dar. Isso aí, ó. O Napoli não é bobo. Mas nós também não somos. Acabem com eles e ganhem esse título. Deixa comigo, irmão. Acabar com eles. Eu vou destruir com eles. Passar o carro em cima deles. Você tá maluco? Vou acabar com a vida do Napoli. Quando acabar esse jogo do Napoli nem vai lembrar que ele é o Napoli. Oba! Já estamos em Camperson. No estádio Olímpico. O clima é de muita expectativa aqui no estado. Passa aí, ó que linda essa taça. Meu Deus. Chama. Que a gente iria em Alparma na final da Copa Itália, enfim. A gente não conseguiu a liga italiana. Não conseguimos. Mas chegar na final da Copa Itália... A gente foi bem. A gente superou expectativas. Tem que... Também tem que ser justo, né, mano? A gente não ia conseguir ganhar as duas competições. O nosso time é fraquíssimo. Mas se a gente conseguir ser campeão da Copa Itália, cara, a gente vai ficar feliz, velho. Mandilhos, frases feitas, jogos de palavras, exaltando o futebol do time vencedor. Bom, mano, eu não posso. Só me resta concordar que são duas equipes muito parecidas. Cuca. Ui, olha onde eu ia colocar essa bola, hein, papai. Já pensou se eu marco um gol desse na final? Era pra me consagrar, hein. Nossa, eu ia colocar lá no ângulo essa bola, velho. Ai, caraca-lhes. Ai, goleirão, mentira. Não faz isso comigo, não, goleirão. Não mete o louco assim comigo, não. Ai, caraca, a bola foi muito lá atrás. Se ela viesse aqui no primeiro pau, eu acho que eu conseguia pegar. Eu tava sozinho. Fazer. Não. Ai, por que eu não consegui pegar essa bola? Toma. Ai, não, chega o pau mesmo. Ah, caguei, caguei. Vai, eu tomei amarelo. Não. Não, não tomei nem amarelo eu tomei, então segue o baile aí, irmão. Tô puto já. Ai, caraca-lhes, velho, caraca-lhes, velho. Impressão, doido. É, verdade, pois é. Mano, a gente tá muito melhor, muito melhor do que o... Que o Napoli. Mil vezes melhor que o Napoli, mano. O Parra dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso, não. A gente só não conseguiu ser eficaz pra fazer o gol, mano. A gente foi mil vezes melhor do que o Napoli, mano. Mil vezes melhor que o Napoli. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Solta a bola, cara. Facilita o jogo. Fica mais fácil pra defender o aniversário. E agora? E agora? E agora, goleirão? Sangue de Cristo tem poder. Toma a caixa na final, entendeu? Porque eu sou decisivo, irmão. Moleque que tá de 18 anos, não se esconde, não. É na final? Não sente a pressão, não, fi. Aqui, ó. Toma. Gol na final, ainda manda aqui o Gabigol. Ainda aqui, ainda manda aqui. Ainda manda aqui. Ainda manda aqui. Ainda. O cara é nojento mesmo. O cara é enjoado. Olha aí. Nossa senhora. O cara levantou o puto aqui. Bravo. Só que foi ele que veio pra cima de mim, cara. Eu não tive culpa nenhuma. Tava na bola já. O cara veio tropeçando em cima de mim aqui. Faltou o famoso do talento. Eita, os caras se atrapalharam tudo aqui. Dá pra nós ter aproveitado, hein. Porque nós não tava esperando esse erro também, né, mano? É fogo. Vamos, time. Não vamos tomar o gol, não, time. Vamos tomar o gol, não, time. Boa. Vai, 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 vai. Vai alguém pegar essa bola. Não deixa sair, não. Eu queria que alguém do meu time pegasse essa bola. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Boa. Alguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Metida de bola ali pro companheiro. E aí, que isso? Parada feia. Caguei. A gente foi campeão. Era pra ter feito isso aí mesmo, Iglesias. Tava certinho tu. É campeão. Com gol de quem? Com gol de quem? Com gol de quem? Campeão. Com gol de quem? Com gol de quem? É, fi. Respeita que o monstro meteu caixa na final. Eu sou bravo de verdade e não sinto a pressão, não. É isso aí. Levanta essa arma sendo campeão da Copa Itália, rapá. Revolucionei esse time aí, porque eu joguei muito. A verdade tem que ser dita. Quando o cara joga muito, o cara joga muito. Eu trouxe outro espírito pro time. 18 anos, fi. Fazendo gol na final. Não, eu joguei muita bola, cara. Me desculpa aí quem não concorda. Você não concorda, o problema é seu. Mas é isso aí, cara. A verdade é essa. Que eu joguei muita bola e eu fiz muita coisa pelo Parma. Deveria estar carregando essa taça aí, porque eu tive parte importante na contribuição para esse título. Entendeu? É verdade, é verdade. Bom, terminou aí. Fui o melhor da partida. Lógico, gol do título. Não poderia ser diferente, né? Tem que respeitar a minha história. 27 gols, 21 assistências. Dá 48 participação em gols em 42 partidas. Média, mais de 1 para 1. Cara, é brabíssimo. Agora vamos jogar a última rodada aí do Italianão. Vitória apertada. Foi uma baita jogada. Fico feliz que tenha terminado em gol. A gente espera entrar em balada no próximo jogo. Sangue, suor e lágrimas. Ao vencer a última partida, o Parma levou a taça da Copa Itália nos últimos momentos. Davi falou sobre esse importante título. Conquistamos esse título com sangue, suor e lágrimas. Pode acreditar. Superamos algumas más atuações para chegar aqui. Mas vou dizer que não tem nada que supere este sentimento. Pois é, boy. Bom, aí a gente vai jogar aí contra a Udinese para finalizar, né? Para finalizar a temporada. Detalhes da lesão. Primeiro, espero que você tenha conseguido se acalmar depois do choque. Hematoma. Departamento Médico. Deu um veredito sobre sua recuperação. Eu me lesionei. Eu me lesionei, cara. Ó, time da temporada. Eu e o Imobili dividimos o ataque ali. Muito bom. Aí teve o Brugman também. O Darmian do Parma. E é isso, né, mano? A zaga ficou com o Skriniar e Devri. Eles não falaram que a zaga do Parma era a melhor do campeonato? Então, porque vocês não deram a melhor zaga do campeonato para o Parma, então? Fala toda hora que nós era a melhor do bagulho do negócio e nada com nada. Davi do Parma falou sobre a conquista da vaga na próxima Champions League. Encerramento dessa... De verdade, é uma honra participar da competição tão prestigiada. No fim das contas, todos os times querem ganhar tanto quanto a gente. Mas ainda acho que somos capazes de levar essa taça. É ré... Técnico mostra total confiança no atleta. Será? Não, meus dados não. Quero ver aqui. Mensagens. Você está liberado. Se o resultado do exame está pronto, confirmando, você está totalmente recuperado. Que bom, né? Subindo no ranking. Parma assumiu a colocação de 4,45. Não sei como é que se fala isso aí. Tipo, 45º. Acho que é isso, né? Deve ser. Se não for também, é isso, cara. Bom, chegamos aí no último dia da... Futuro promissor. Aguardo o jovem Davi. E para a próxima temporada. Partiu próxima temporada. 42 jogos, 27 gols, 21 assistências. Joguei muita buela, rapá. Respeita a minha história. Vai ter o primeiro dia de análise de transferências. Primeiro dia de análise de transferências. Dá para me pedir uma camiseta melhor aqui, né, mano? Número preferido. Vamos ver. Acho que eu vou pedir a camiseta 11, mano. A 7 já está com algumas pessoas, tá ligado? E eu não quero tomar a camiseta dos outros. Acho que eu vou pedir a camiseta 11. Caraca, o primeiro jogo vai ser aqui contra a Juventus Super Copa Italiana. Bom, de qualquer forma, eu vou parar esse episódio por aqui, tá ligado? Porque já ficou grandão. Joguei, né, uma partida a mais do que a gente normalmente joga. E no próximo episódio, a gente dá continuidade aí. A gente, né, começa aí a temporada aí jogando contra a Juventus. A gente vai ter a Super Copa da Itália. Depois tem jogo aí contra a Inter de Mila. Tem jogo contra o Mila. E a gente vai ver se a gente vai continuar no Parma ou se a gente vai meter o pé, tá certo? Então é isso aí, cara. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela força. É nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se gostou, já sabe, larga aquele like aí no vídeo. Cara, se inscreve no canal se você não está inscrito. Se você já está inscrito, muito obrigado. Agora compartilha com mais gente para se inscrever aqui no canal também. Ajuda a gente a crescer até o final do ano 10 mil inscritos. Acho que vai dar certo, tá bom? Então é isso. Se quiser pedir para eu fazer alguma coisa aqui no Ruma Estrelato, deixa aí nos comentários. Fala aí o que você quer que a gente faça, para onde a gente vai. Que cabelo usar aqui. O que a gente vai fazer. Pede aí nos comentários, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. Valeu pela força. É nóis. Tamo junto. E eu fui. E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando no final do vídeo para mandar aqueles salves marotos que vocês estão acostumados a ter aqui no canal. Todo final de vídeo, quer dizer, todo final de vídeo não. Todo final de vídeo, vídeo sem vídeo não, eu mando salve para você. Então vídeo sem vídeo não de Ruma Estrelato, vídeo sem vídeo não de Liga Master. Eu venho aqui no final do vídeo e mando salve para geral que pediu aí nos comentários, certo? Então se o seu nome não estiver aqui nessa lista, já sabe. Passa nos comentários. Fala mais, Matheus me manda salve. E é nóis. Eu vou tentar lembrar vocês aí nos comentários que esse episódio aqui vai ser episódio com salves para vocês virem aqui acompanhar e ver se o seu nome estava na lista, certo? Então é isso aí. Salve para Cristiane Dias, Adalberto Souza, Nobruzeira Apelão, Rian Araújo, Paulo Ricardo e Luiz Henrique. São esses salves de hoje. Muito obrigado a todo mundo que participou. Todo mundo que pediu salve. Vocês são incríveis e geniais. Sério, muito obrigado quem está se inscrevendo. Muito obrigado quem está participando do canal. Todo mundo está compartilhando os vídeos. Mano, vocês são demais. Só agradece. E vamos tentar chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Bora então. Se você já está inscrito, como eu sempre falo, muito obrigado. Agora compartilha para algum amigo seu e se inscrever também. Show. Então é isso aí. Muito obrigado. Eu sou Matheus e eu fui.